Eu estou pregando uma série de mensagens e essa é a quarta, no mesmo tema, verdades que precisamos conhecer. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, abre aí a sua Bíblia, que é o texto base. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 13, versículo 8, essa é a quarta mensagem que eu prego para vocês dentro dessa temática, verdades que precisamos conhecer. 2 Coríntios 13, 8 diz, porque nada podemos contra a verdade, senão, você pode repetir, eu começo e você cita o texto, porque, amém. O que eu vou falar aqui, eu sempre vou basear na palavra de Deus, eu não vou basear minha palavra em Flávio Joséfo, eu não vou basear minha palavra em Freud, eu não vou basear minha palavra num teólogo profundo, eu não vou basear minha palavra num pregador famoso, tudo que eu vou falar aqui, eu me baseio na palavra de Deus. Então, a primeira verdade que eu quero dizer para vocês, preste atenção, o que eu vou falar, porque vai girar em torno disso aqui, a partir da primeira verdade. Deus quer dar riquezas a seu povo, mas Deus não quer que você seja dono de nada, porque no fundo, na verdade, nós somos mordomos, somos gerentes. Quanto menos você se sente dono, mais Deus te dá. Coloque aí na tela aí, ah, já está, aqui ó. Deus quer dar riquezas, estou repetindo, porque você ao ouvir e ao ler, a fixação aumenta. Deus quer dar riquezas a seu povo, mas não quer que você se sinta dono delas. É uma palavrinha ou outra que pode, está aí, mas o centro é o que eu falei. Você é simplesmente um gerente e um mordomo. Quanto menos você é dono, mais ele te dá. Esse texto de Davi, para você ter uma ideia sobre Davi, que é muito incrível, pelas suas palavras você vai entender. Primeiro Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11, diz assim, olha Davi falando. Porque tua é, Senhor, a magnificência, a honra, o poder, a vitória e a majestade. Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Tu te exaltastes acima de todos como chefe. Riqueza e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão está o engrandecer e o da força a tudo. Te damos graças e louvamos ao nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo para que tivéssemos poder de tão voluntariamente dar essas coisas, porque tudo provém de ti e da tua mão todamos. Davi tinha uma consciência, uma noção de que tudo que ele possuía, na verdade, era Deus que dava. Então, ele não tinha um sentido de posse e domínio sobre a riqueza. Tanto é que esse texto de Primeiro Crônicas, capítulo 29, quando estava preparando todo o material para a construção do templo, a oferta pessoal de Davi, do seu tesouro particular, foi 131 mil quilos de ouro, 307 mil quilos de prata, fora pedras preciosas, tecidos e madeiras. Uma ofertinha de uns 8 bi. Então, Davi tinha uma noção de que a riqueza e que os bens, ele não era dono, afinal é Deus que estava dando. E no fundo, já que é Deus que dá, só você olhar e prestar atenção no dizer de Davi. Quanto mais você tem essa noção, mais você é um campo para Deus te abençoar. Olha aqui um outro dado que a gente não presta atenção. Em 1º Reis, capítulo 3, Deus chega para Salomão e diz uma coisa para Salomão, me pede o que você quer. Já pensou, irmão, Deus dizer para você isso? Manto. Oh, pastor, mistério. Olha só. Deus diz para Salomão, pede o que você quer, eu vou te dar. Aí, Salomão diz assim, Senhor, eu quero sabedoria para poder governar esse povo. Aí, Deus vê que Salomão não tem um sentido de ganância, de posse. Aí, Deus vai dizer assim, bem, como você me pediu sabedoria, eu vou te dar, mas eu também vou te dar riqueza. Eu vou dar para você. Salomão é um dos homens mais ricos que a Bíblia menciona. Ele não pede riqueza e Deus dá. E aí, tem aquilo que você já ouviu, que se riqueza fizesse com que o camarada se desviasse, o diabo fazia todo mundo ficar rico. Se a riqueza é que leva para o inferno, o diabo fazia todo mundo ficar rico. Não é riqueza, é o amor à riqueza. Então, meu irmão, quanto mais ganância e sentido de posse você quer das coisas, menos possibilidade você tem para receber. Porque, na verdade, meu irmão, o ouro e a prata é do Senhor. Isaías 45, 3, ele diz, olha, eu sou Deus dos tesouros da escuridade e das riquezas escondidas. É Deus. Ele é o Senhor de tudo. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que neles habitam. Quanto menos você tiver essa noção de posse, mais é um campo de possibilidade para Deus colocar nas suas mãos. Guarde isso. A segunda verdade que eu quero falar para você é isso aqui. Todo sucesso dado por Deus é para a influência do reino na terra. Todo sucesso dado por Deus é para a influência do reino na terra. Você pode ter certeza disso que eu estou te falando. Ministério, negócios, carreira. O que Deus dá. O que Deus dá. Segundo a Coríntios 5, 20, diz que nós somos embaixadores aqui nessa terra. Então, aquilo que Deus te dá, certo? Todo sucesso que você pode ter, até no ministério, até na vida pastoral. Todo sucesso que você tem aqui, seja na carreira profissional, seja no mundo dos negócios, seja no ministério, você pode ter a certeza. É para exercício de influência do reino no planeta terra. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Não é vai o teu reino. É venha o teu reino. O reino de Deus é para ser estabelecido aqui nessa terra. E há travóias de nós onde Deus te coloca. Em posições altas ou em posições que não são altas. Qualquer área de sucesso da tua vida é para exercer influência para a glória de Deus. Agora, presta atenção a essa outra verdade. Isso aqui é muito importante. A riqueza para o povo de Deus é produto da obediência e não alvo. Você tem que entender isso daí. Você tem que entender. Isso aqui é muito importante. A Bíblia fala no Salmo 112, os três primeiros versículos. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e em que seus mandamentos tem grande prazer. Olha aqui. Obediência à lei de Deus. Aí a continuação. A sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Riqueza e glória haverá na sua casa. E a sua justiça permanece para sempre. Olha o texto. Louvar é o Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor e que seus mandamentos tem grande prazer. A riqueza para o povo de Deus é produto da obediência. É resultado da obediência e não alvo. Você quer ver? No Antigo Testamento. Depois eu vou no Novo. No Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Põe aí na tela. Põe aí na tela. Olha só o que diz o versículo. Deus falando para o seu povo. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Olha aqui. A riqueza é produto da obediência e não alvo. Olha o que Deus está dizendo. Que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 8. Coloque aí. Olha o versículo 8. O Senhor mandará. Isso é a continuação. Aqui é a abertura do texto. Ele está falando o que Deus faz com aquele que obedece os seus mandamentos. Tá? Aí o versículo 8. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros em tudo que puseres a tua mão e te abençoará na terra que dera o Senhor teu Deus. Versículo 12 e 13. Põe aí. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar toda a obra das tuas mãos, emprestarás a muita gente, forém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, só estarás em cima e não debaixo quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Ele volta a encerrar no mesmo princípio. Olha, se você obedecer a Deus, Deus vai te dar. Deus vai abrir a porta. Tem outro texto de um dos reis mais fenomenais, que é o Zias, 2 Cronicas, capítulo 26, versículo 5. A segunda parte do texto é assim. E quando o Zias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Resultado. Ele busca a Deus. Um dos reis mais poderosos, um dos momentos de maior riqueza da história de Israel foi no governo desse cara. Depois ele vai se perder, porque ficou soberbo. Mas é interessante. Quando buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Resultado. No Novo Testamento, quando você lê 2 Coríntios 9,6, o que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia muito, colhe muito. Ele está mostrando o resultado. Isso aqui é uma lei. A lei da semeadura. Se eu obedeço a lei da semeadura, ao semear muito, eu colho muito. É resultado. Você tem que entender isso. Isso aqui é muito importante para você entender. Isso aqui é muito importante, porque se você trocar, você pode ser uma pessoa frustrada. Agora, preste atenção, muita atenção a esse item 4. Preste atenção. O que eu vou falar e vou te mostrar na Bíblia. Existe uma verdadeira inversão de valores na questão da oferta. Nós queremos que o propósito seja o resultado. E o resultado, o propósito. Vou repetir e vou te mostrar na Bíblia. Existe uma verdadeira inversão de valores na questão da oferta. Nós queremos que o propósito seja o resultado. E o resultado, o propósito. Propósito é o objetivo a alcançar. Propósito é o ideal a se atingir. Agora, vamos ao texto e eu vou te provar. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Olha o que diz o texto. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Isso é com a tua renda. E com as primícias de toda a tua renda. Com a tua riqueza. Resultado. E se encerão os teus celeiros abundantemente. E transbordarão de mostos os teus lagares. Qual é o propósito número 1 da oferta? Honra ao Senhor. Esse aqui é o propósito. Nós queremos. E encherão os teus celeiros abundantemente. E transbordarão de mostos os teus lagares. Nós queremos que isso aqui seja o propósito. Eu dou oferta e dou dízimo. Para Deus encher meus celeiros abundantemente. E para ele transbordar. Isso aqui é resultado do propósito. O propósito pelo qual você dá dízimo e oferta. É honra ao Senhor. E não é de qualquer maneira. Honra ao Senhor com a tua fazenda. E com as primícias de toda a tua renda. O primeiro que você ganha. Por que você acha que a oferta de Caim foi rejeitada e a de Abel foi aceita? Tem lá um princípio dentro da Bíblia. Diz que Abel trouxe as primícias do que ele possuía. E diz que Caim trouxe uma oferta. Quer dizer, ele trouxe alguma coisa. A de Caim foi rejeitada e a de Abel foi aceita. Querido, e o que é honra? Coloca aí na tela. O que é honra? Fixar valor. Aquilo que você diz, isso aqui tem valor. Estimar. Reverenciar. Distinguir. Dignificar. A minha oferta é para honrar a Deus. Eu reconheço que o que tenho, que o que sou, que o que faço, é porque Deus permite. Então a minha oferta não é para pagar nada a Deus. É porque eu reconheço que existe um Deus provedor de todas as coisas. Eu reconheço que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Eu reconheço que existe um Deus que me dá a vida, me dá o ar que eu respiro. Então a minha oferta é uma honra a Deus. Esse é o propósito da oferta. O resultado é que Deus, que não fica devendo nada para ninguém, e Deus, que é incrível, que é amoroso, que é benigno, ele te retribui. É o resultado. Agora em quinto lugar, esse item quatro, ele está encaixado com três. Ok? Quando eu disse que a riqueza é produto da obediência, e não alvo, é um entrelaçado com o outro. Agora escuta essa afirmativa que eu vou fazer. Zaqueu renunciou às riquezas para servir a Cristo. Judas renunciou a Cristo para servir às riquezas. Onde é que você está? Que silêncio. Hum, mistério. Zaqueu renunciou ao dinheiro para servir a Cristo. Judas renunciou a Cristo para servir ao dinheiro. E nós já sabemos o fim. Hã? Aqui. Onde é que você está? Por favor, não responda. Só para você. Você se parece com Zaqueu ou com Judas? Ô pastor, pega leve. Não. Eu não estou dizendo que você se parece. Eu não estou afirmando. Eu estou fazendo uma pergunta. A resposta é a maneira que você está lidando com as suas finanças. A resposta é essa. Aí eu vou dizer uma outra coisa. Ao invés dos homens se servirem do dinheiro para servir a Deus, eles querem se servir de Deus para servir ao dinheiro. Coloca aí. Ao invés dos homens se servirem do dinheiro para servir a Deus, chegam a se servir de Deus para servir ao dinheiro. Sabe o que eu estou falando? Muita gente está atrás de Deus por causa da benção. Eu vim buscar minha benção. Não é nem benção, é benção. Estou atrás da benção. Aleluia. Vou fazer campanha. Mas ele não quer servir a Deus. Ele está atrás de Deus porque Deus é bom. Deus é bom. Caráter de Deus. Deus é misericordioso. Caráter de Deus. Deus é amor. Caráter de Deus. Então, as pessoas vêm atrás de Deus, mas não para servir a Deus. Eles querem servir a Deus para se servir ao dinheiro. Hum, Deus pode abrir uma porta para mim. Aleluia. Chega até babar. Deus pode. Isso é o contrário. Os homens se servirem do dinheiro para servir a Deus. E não se servir de Deus para servir ao dinheiro. Pense bem nisso. Pense bem. Porque Deus sabe isso exatamente sobre a vida de cada um. Se você vem para Deus por aquilo que Ele é, ou se você vem para Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Você vem para Deus por aquilo que Ele é, ou você vem para Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. E, com detalhe, aqui nessa vida. Porque o cara não quer nem saber de eternidade. Se Deus quebrar meu galho aqui nessa vida, já estou satisfeito. Número seis. A nossa confiança e a nossa esperança está depositada onde? Onde está depositada a nossa confiança e a nossa esperança? Onde é que elas devem estar depositadas? Coloque aí na texto o texto de 1 Timóteo e vamos ler. É muito interessante esse texto de 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Não é para você ser miserável não, viu, filho? Que façam o bem, que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente, sejam comunicáveis, isso é, distribuam. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha onde é que deve estar a nossa esperança e a nossa confiança. Em Deus, que nos abençoa para termos uma vida feliz. É o que está dizendo o texto. Em síntese é isso, olha, e avisa quem tem muito para não colocar seu coração nisso daí, porque ele é incerto. Em 2008, na crise mundial que teve, 3 trilhões de dólares viraram poeira. 3 trilhões, mais do que o PIB do Brasil. E um dia, gente perdeu na Bolsa, gente perdeu em aplicações, gente rica ficou pobre, se matou, suicidou. Por quê? A incerteza das riquezas. A incerteza das riquezas. Então, meu irmão, isso aqui é muito sério. Imagina se a palavra de Deus está falando para os ricos, imagina para os pobres. Não é verdade, imagina para os pobres. Ah, eu dependo, eu preciso desse salário, senão ele não vinha e já era. Meu filho, põe a tua confiança em Deus. Você está vivo, é Deus. Você respira, é Deus. Você anda, é Deus. O que você faz é Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Estamos aqui, é Deus, é Deus. Você está vivo, é meu irmão, meu filho. O Salmo 104, a partir do versículo 27, eu gosto desse salmo, porque ele é um salmo incrível, dessa grandeza de Deus. Todos esperam de ti que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles recolhem. Abres as tuas mãos e enchem-se de bens. Se tu vir o teu rosto, logo ficam perturbados. Se tu tiras a respiração, logo morrem. Simples, 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 como é o texto. Todos esperam de ti que lhe dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, recolhe. Você trabalha. Você tem salário. Abres as tuas mãos. Toma aí, vou encher você de bem. Mas se tu viras o teu rosto, logo ficam perturbados. E se tu tiras a respiração, logo morrem. Que confiança é essa? Em Deus. Em Deus. A nossa esperança está em Deus. Aqui na terra pode faltar alguma coisa, mas um dia ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não vai haver pranto, não vai haver dor, não vai haver falta, não vai ter dinheiro para tomar emprestado, nem vai dever a nada. O ouro vai ser uma coisa tão banal que tu vai pisar nele. A rua vai ser feita de ouro. O ouro hoje, o metal mais precioso, gira a economia mundial. Lá no céu, ouro é rua. Aleluia. Lá no céu, ouro é rua, meu filho. Põe a tua confiança no Deus, que tudo é, que tudo faz, que tudo tem e que te sustenta e te traz até aqui. Número sete. Verdade que precisamos conhecer. Deus primeiro vê a oferta do coração para depois ver a oferta das mãos. Deus primeiro vê a oferta do coração para depois ver a oferta das mãos. Meu querido, essa passagem célebre de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 41, quando o pessoal estava dando oferta e Jesus estava de olho lá no gasofilaço. diz o texto, Jesus falando para os discípulos, os ricos aí estão dando muito, mas estão dando sobra. Viu ali a viúva? Duas moedinhas, sem nenhuma expressão de valor. Mas ela deu mais do que eles. Jesus está mostrando algumas coisas. Primeiro, que ele não fica impressionado com quantidade nenhuma de oferta. Não impressiona a Deus o que está na tua mão para dar. Deus olha para o coração. Por isso que ninguém engana a Deus. Você sabe que o coração acede da mente, da vontade e dos sentimentos. Então, Deus, quando olha o meu ato de oferta, ele vai primeiro no meu coração. Por que eu estou fazendo? Por que eu estou dando? Ninguém engana a Deus no ato da oferta. E aí, Jesus estabelece um princípio fenomenal, que a oferta sempre vai estar na ordem da qualidade e nunca da quantidade. Para os homens, a quantidade é um diferencial. Para Deus, a qualidade é um diferencial. Para o homem, não. É a quantidade. Quanto mais, melhor. Deus não olha assim. Por isso que ele é Deus. Deus olha a qualidade, porque Deus sabe quanto cada um ganha. Deus sabe como você usa os recursos que você tem. Deus sabe como é que você oferta. Se você é dizimista, é fiel. Se você é liberal, se você não. Então, Deus sabe. Então, ele é o único que pode julgar a nossa oferta. Por isso, que para ele poder exercer um julgamento justo, ele primeiro olha a oferta do coração antes de olhar a oferta das mãos. E a sentença que Jesus está dando é essa. Essa mulher deu mais, porque deu tudo o que possuía, mesmo que aquele valor não fizesse diferença nenhuma para o templo. em oitavo lugar. Preste atenção o que eu vou te falar. Deus e o dinheiro não podem ocupar o mesmo lugar. Decida. vou repetir. Deus e o dinheiro não cabem em um mesmo lugar. Decida. Irmão, isso aqui é muito sério isso aí. Porque não foi Pedro e não foi Paulo que falou, foi Jesus. E o que Jesus fala está na ordem do absoluto. Olha o que Jesus fala em Mateus 6, 24. Palavras do Senhor Jesus. ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou você ama um odeia o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Uma mão representa dinheiro e riqueza. A Bíblia não está dizendo ninguém pode servir a dois senhores Deus e o diabo. Não. porque diabo meu irmão você sabe que é chifrudo mal perverso está amarrado. Repreender o diabo é mole. Você conhece a sagacidade a malandragem dele? Capeta sai de retro cão. É fácil repreender o diabo é mole. Não é o diabo que quer o coração do homem esse negócio é incrível é o dinheiro. o dinheiro se torna um Deus para muita gente por causa do dinheiro se mata por causa do dinheiro famílias se destroem por causa de dinheiro familiares e irmãos não falam um com o outro por causa de dinheiro por causa de dinheiro o homem joga a sua reputação na lama por causa de dinheiro o ser humano é capaz de maldade vou dar um dado para você você sabia que o dinheiro empregado na saúde do Brasil é suficiente para termos hospitais de excelência você sabia disso meu irmão ou você pensa que a verba do ministério da saúde para hospitais é uma verba tão minguada por isso que falta tanta coisa não é por causa da roubadeira da safadeza esses caras olha como é que é eles não pensam que um familiar dele pode ter um acidente ou tomar um tiro vai para que hospital qualquer pessoa que é acidentada na rua qualquer pessoa que toma um tiro não é levado para o hospital de referência da mil é levado para o hospital público ok é levado para o hospital público então você vê o cara rouba fralda falta remédio falta equipamento e podia ser ele ou um parente dele mas o dinheiro cega faz o homem se tornar insensível o homem se torna insensível comete as maiores loucuras por isso que a bíblia diz que o dinheiro por tudo responde o dinheiro é uma ferramenta mas ele como Deus é um desgraçado ele como Deus é perverso por isso que não é o problema não é o dinheiro o problema é o amor é o dinheiro gente é esse que é o problema não é o dinheiro o dinheiro não é o problema dinheiro é solução ao contrário mas quando ele ocupa o coração do homem a sede do meu pensamento a sede da minha vontade e a sede dos meus sentimentos Deus cai fora porque Deus não ocupa um lugar que você quer dividir entre Deus e o dinheiro ou ele vai ocupar esse lugar ou então o dinheiro vai ocupar esse lugar decida deixa eu falar algumas coisas aqui é o que eu disse para vocês tem gente me acompanhando pela internet tem gente que isso aqui está gravado e depois um dia vai para um programa de TV tem gente nova na igreja me vê aqui e não conhece um pouquinho da história eu tenho dito sempre que não existe história sem homem ou homem sem história e eu digo sempre que eu tenho muita autoridade para falar sobre esse assunto finanças oferta dízimo tenho desde a minha eternidade meu pai e minha mãe educadores teológicos me ensinaram meu pai e minha mãe nunca mandou nunca disse assim meu filho aqui é para bala para o pastel para o caldo de cana para a coca-cola para a coxinha de galinha e esse aqui é para dar oferta meu pai e minha mãe são tanto educadores teológicos como educadores seculares minha mãe é uma mulher de alta formação meu pai é um cara de alta formação então eles me ensinaram porque são da área da educação me davam um dia dizer assim compra bala compra coxinha compra o pastel mas é você que decide o que você vai dar para Deus então desde a minha tenra idade eu aprendi a decidir sobre o ato da oferta e de dizimar uma vez eu tinha 14 anos começando a namorar a Elisete mas já frequentava a casa do pastor muito tempo e veio um pastor um grande pastor grande pregador estava vivendo uma moenda porque ele foi ser vice-pastor de um grande campo foi chamado pelo pastor e o camarada vendo que ele um grande pastor um grande pregador o outro pastor ficou enciumado o pastor presidente e botou o cara para fora sem mais sem menos ele era pregador conferencista passou a ser vice-presidente de um grande ministério no Brasil e não usurpou o lugar do pastor nem nada ele estava na nossa igreja pregando 3 dias é amigo do pastor santos e tudo e aí eu já contei alguns casos não de bisbilhotar mas a a casa pastoral antiga quem lembra quem foi ali na honório bicalho você tem aqui a a mesa de almoço e jantar a copa como se fala aqui a cozinha e atrás uma varanda então isso é aberto por portas você entra pela copa vai para a cozinha e alguém que esteja na varanda que a porta está aberta pode não te ver eu entrei e fui pegar uma água aí eu estava estava o pastor Santos e ele conversando quando ele falou para o pastor Santos eu estou atravessando uma tremenda dificuldade porque o camarada me cortou o salário de repente me mandou embora eu ouvi isso eu tinha 14 anos e um pouquinho eu ouvi aquele negócio saí daquele lugar e desde 11 anos de idade naquela época da febre de caderneta de poupança que ainda tem meu pai me dava cofrinho e ele abriu uma caderneta de poupança e lógico eu menor quem assinava é meu pai aí tudo que era cofrinho e juntava ia lá para aquela caderneta de poupança desde 11 anos eu cheguei em casa e falei pai eu quero que o senhor tire todo o dinheiro da poupança que eu tenho aí aí meu pai para que rapaz eu falei eu quero dar para um homem de Deus eu quero dar uma oferta para um homem de Deus é isso que você quer eu falei é aí meu pai foi lá sacou todo o dinheiro deu na minha mão ele ia pregar na terça-feira eu vim na terça-feira esperei reservado que não tivesse pessoas em volta eu falei pastor eu não estava bisbilhotando mas eu ouvi e ele não falou nada ele pregou na igreja não cantou a pedra de nada não disse nada não deu uma de coitadinho nem de sofredor eu falei mas eu ouvi o que o senhor falou pastor Santos e Deus tocou no meu coração eu tenho uma caderneta de poupança e eu queria entregar isso aqui para o senhor ele chegou a chorar eu tinha 14 anos de idade quando isso aconteceu para você que não conhece desde meus 15 anos você está aqui pastor Fernando Bezler que trabalhou comigo em juventude desde 15 anos eu faço campanha para compra de equipamentos fiz campanha para comprar caixa de som para a mocidade naquela época a cana era dura tinha um congresso da mocidade tinha uma palavrinha que o pastor dava isso foi fenomenal para me treinar te vira quer trazer pregador te vira quer trazer cantor te vira moçada hoje que maravilha hoje tem tudo hoje hoje glória a Jesus pastor quero trazer fulano quero trazer ciclano traz paga passagem avião dá oferta glória a Deus eu não aconteceu assim comigo com vocês também eu acho que a vida muda o tempo muda mas eu comecei a fazer campanha na igreja quando eu tinha 15 anos de idade eu fazia as campanhas de levantar oferta para pagar pregador Fernando aqui está lembrando aqui depois eu passei a ser pastor e eu comecei desde a almório bicalho a nossa igreja o pastor Santos viu o terreno aqui da da Montevideo 1191 e eu falei pastor vamos comprar esse terreno é rapaz o dinheiro eu vou fazer uma campanha pastor aí eu já tinha 23 anos de idade aí eu fiz a campanha para a compra do terreno depois fiz a campanha para a fundação do prédio depois a campanha para a primeira laje está aqui em Matias também que sabe disso depois a campanha para a segunda laje depois a campanha para a terceira laje depois a campanha para as janelas e portas da igreja depois a campanha do granito da frente depois a campanha do som depois a campanha para comprar esse terreno do lado depois a campanha para comprar esse terreno daqui depois uma campanha para botar o ar-condicionado central lá depois uma campanha para comprar a propriedade da igreja da Vila da Penha não a da pastora Antuneta que o Geraldo dirigiu depois fizemos uma campanha para comprar a igreja de Marechal e vai por aí afora mas eu me lembro que quando nós fizemos a campanha para a compra do terreno aqui do templo aqui da 1191 a minha esposa Elisete trabalhava num banco e eu queria dar eu queria dar uma oferta eu queria dar uma coisa que honrasse a Deus eu não pensava eu vou dar alguma coisa que Deus vai me dar na minha cabeça eu queria honrar a Deus com uma oferta alguma coisa substancial eu ia fazer a campanha e todas as campanhas que eu fiz eu sempre participei mas eu disse não, eu quero dar um negócio me dê uma ideia que eu não estou mandando ninguém fazer por favor, tá? tá bom? eu não estou mandando ninguém fazer tá bom? tá ouvindo bem? entenderam? pode dizer amém? então, obrigado cheguei para a minha esposa Elisete fala lá com o gerente até me lembro o nome dele Henrique amigo do pastor Santos Elisete era funcionário exemplar falei vê se ele arruma um dinheiro emprestado mais do que você pode porque o crédito é dado conforme tua renda mas como o cara era o gerente vê se ele consegue vê o máximo que ele pode aí Elisete veio dizer só ele vai dar o dobro do que eu poderia com o meu salário eu falei então, vamos lá paga em conta em 12 vezes aí eu assinamos os documentos e tal o cara emprestou o dinheiro porque eu queria trazer uma oferta para a igreja especial aí no dia da campanha que eu ia fazer eu disse eu quero dar uma coisa para honrar a Deus uma coisa para mim não falei Deus eu vou te dar aqui amanhã por favor me devolva 10 vezes mais eu estou te dando isso aqui olha senhor eu ponhei emprestado olha aí hein Jeová nada eu fazia aquilo por prazer porque eu queria honrar a Deus aí trouxe a oferta todo né todo contente eu e minha esposa bem ah naquele ano não aconteceu nada rapaz só Deus sabe o que eu gemi para pagar eu um ano levei para pagar e no outro ano para pagar o que eu deixei de pagar nesse ano porque a prestação era muito grande então deixei de pagar foi um pipinaço não aconteceu nada na minha vida no primeiro ano no segundo nem no terceiro nem no quarto nem no quinto nem no sexto não aconteceu nada só o sal e parece que eu ouvi aquela voz do satanás dando aquela garra vai otário vai vai dar dinheiro para a igreja vai 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 isso mesmo vai aí está ferradinho está o nomezinho já no SPC porque deixou de pagar algumas coisas isso aí mané vai dar oferta para a igreja eu me lembro dessas coisas sabe assim da minha história uma outra coisa também tem muita gente nova aqui na igreja eu fui consagrado aos 23 anos como pastor durante os 5 primeiros anos eu recebi salário da igreja comecei com um salário mínimo no quinto ano eu cheguei para o pastor Santos falei pastor eu tinha uma visão de abrangente do meu ministério e eu sabia que se eu tivesse salário da igreja eu tinha que obedecer e cumprir regras na igreja já que eu estou eu estou recebendo salário eu tenho que dar meu tempo na igreja e eu queria liberdade eu tinha uma visão eu cheguei para o pastor e falei pastor Santos eu 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 queria que o senhor suspendesse o salário que o senhor me dá para me dar liberdade que eu quero eu quero fazer uma coisa que Deus tem falado no meu coração aí o pastor Santos aquele jeitão que quem conheceu o pastor Santos é Deus que está te falando meu filho eu falei é então vai e não peques mais você quer ficar livre não é eu falei quero quero ficar livre não ficar amarrado que está aqui dando horário na igreja porque eu vou cumprir uma coisa que Deus quer então eu recebi salário nos cinco primeiros anos eu fui evangelista há 28 anos então eu fui evangelista há 28 anos você tira os cinco então durante 23 anos como evangelista eu não recebi salário aí Deus pela sua bondade isso é bondade de Deus que eu sei eu tenho espelho na minha casa e tenho uma esposa que não deixa se eu tentar ficar inchado ela tem um alfinete que estoura a bola com facilidade incrível ela me bota sempre no lugar sabe não incha não toma aqui a espetada fica quietinha no seu lugar graças a Deus pela esposa que eu tenho e aí eu passei 23 anos e por bondade de Deus por bondade de Deus não tem outra não tem outra fórmula porque eu conheço os outros que estão aí o pastor que mais vendeu livros no Brasil sou eu vende mais de 10 milhões de livros o pastor que mais vendeu mensagens em DVD fui eu mais de 2 milhões em DVD então eu construí né patrimônio meu não é pecado se um pastor recebe salário diz a Bíblia que digno é o obreiro do seu salário e se o pastor com o seu salário comprar carro ou comprar uma casa desde que ele não seja dono do dinheiro da igreja e que o recurso todo da igreja esteja à sua disposição que isso aí é bandidagem é outro papo mas não é pecado mas eu abdiquei então a casa que eu comprei carro que eu comprei eu comprei com recursos porque eu era conferencista e também como conferencista eu estou dizendo isso para a glória de Deus eu também digo para você como conferencista nenhum deles está aqui Elson de Assis que é um grande conferencista não é é membro da nossa igreja é um grande pregador aí nacional nenhum deles até hoje olha que eu já deixei de ser evangelista há oito anos mas até hoje nenhum desses caras nenhum deles e eu falo isso não para mostrar bondade de Deus ninguém na história aqui do Brasil de evangelista no Brasil recebia ofertas como eu recebia e eu entendo por que porque eu estava na televisão e a televisão dá-se um aspecto de ícone sâmbalo sexual gospel dá-se um o cara é da televisão então eu nunca cobrei desafio qualquer pastor nesse país a dizer qual foi o dia que eu cobrei para ir em uma igreja nunca cobrei nada mas recebi grandes ofertas grandes ofertas mais do que os evangelistas pode ser eu até que eles recebam muito mais do que eu não tenho nenhuma coisa mas eu estou dizendo para vocês para vocês entenderem a nossa trajetória aí quando eu passei a ser pastor aqui eu fiz um voto a Deus que a maioria aqui sabe eu fiz um voto a Deus senhor já que a oferta e o recurso é uma semente e que você pode dar uma direção por isso que é semente você planta o agricultor a ideia de Deus sobre a oferta você planta uma semente de laranja para colher o que? ai meu Deus que coisa precisa para um curso universitário para dar essa resposta você planta a semente de laranja para colher o que? você planta a semente de melancia para colher o que? então Deus está ensinando que você pode dar o agricultor que sou eu e você pode dar uma direção a semente ai quando eu passei a ser pastor aqui essa igreja sempre pagou muito bem a pastor presidente eu fiz um voto a Deus não foi ninguém que me pediu eu falei senhor durante sete anos eu vou semear o meu salário na igreja com o seguinte objetivo abençoar o povo que é membro da DEVEC em Cristo digo a verdade o Espírito Santo é minha testemunha durante sete anos eu não recebi salário aqui eu fiz um voto para Deus eu falei assim eu não quero o salário da igreja eu quero semear o meu salário na igreja para tua abençoar eu dei uma direção para tua abençoar o teu povo então se você fizer uma uma continha não é? 23 anos de evangelista e sete anos de pastor durante 30 anos eu não recebi salário de igreja em março em março de 2017 venceu os sete anos eu passei a receber salário mas como eu tenho muita experiência nessa área para te contar em 2011 que eu já era pastor aqui e não tinha salário não é? e já há mais de 23 anos não tinha salário nós estávamos na obra da nossa igreja em Curitiba uma obra pesada meu irmão que só o sangue do cordeiro aí eu falei senhor eu tinha um Mercedes-Benz é? é? 250 blindado novinho eu falei senhor eu vou semear na tua obra eu não estou mandando ninguém fazer isso eu estou dizendo o que eu fiz por favor não estou insinuando nada aqui para ninguém aí eu peguei abril de 2011 mandei vender o carro e entreguei o recurso para a igreja aconteceu uma coisa tão interessante eu não dei aquilo falando do senhor eu estou dando um Mercedes manda um Lamborghini por favor por favor eu estou semeando esse Mercedes pode mandar aí uns três sabe eu fiz aquilo para honrar por causa do reino de Deus em setembro no meu aniversário eu entro lá no meu escritório da editora e da associação e tem um Mercedes com um laço vermelho em cima eu falei o que é isso aí aí subi falei o que é isso aí aí a Elba minha cunhada falou assim isso aí é um presente um dos maiores parceiros do meu ministério um empresário com mais de 200 caminhões de transporte ele falou ele disse que mandou de presente para o teu aniversário um Mercedes E500 blindado na Alemanha nota fiscal 440 mil zero aí eu peguei o telefone liguei para ele eu falei rapaz você está ficando maluco ele falou rapaz você está ficando maluco o que é isso rapaz não aí olha o cara ele não sabia que em abril eu tinha semeado o meu carro no reino ele falou assim pastor um cara muito tímido muito assim resguardado ele falou pastor desde abril eu tenho uma coisa aqui no meu coração dizendo assim deu um carro deu um Mercedes você ele tem 4, 5 carros importados um cara rico aí ele disse que aquele 10 de abril ficou no coração dele deu um carro deu um Mercedes rapaz eu não aguentei fui lá e mandei comprar vinha um Mercedes está aí aí eu falei para ele assim deixa eu te contar uma coisa que você não sabe em abril eu dei um Mercedes aqui na obra da nossa igreja em Curitiba o cara começou a chorar do outro lado da linha aí eu emendei logo falei filho você me deu o presente ele falou claro pastor aí ele se antecipou aonde eu queria pastor é seu o senhor faz o que o senhor quer eu falei ô manto é isso que eu queria ouvir e nós já estávamos em rolo de outras obras eu falei olha está registrado no céu a tua liberalidade mas só que esse carro vai ser doado para a igreja porque eu estou aqui com obra o bicho está pegando e eu quero oferecer isso aqui para Deus tem algum problema não pastor não tem problema nenhum mandei vender o carro e coloquei o dinheiro na igreja fiz aquilo não porque ninguém me pediu ou porque é a direção da igreja eu fiz aquilo movido para honrar a Deus também não dei senhor agora eu estou dando o segundo Mercedes por favor manda um Rolls-Ross pelo amor de Deus que é o segundo que vai na construção aqui desse templo aqui eu não estou contando isso irmãos para mostrar que eu sou alguma coisa estou contando isso para edificar a sua fé eu estou contando isso para você saber também da nossa história porque tem muito língua aruda e falador certo em 2013 rapaz o bicho estava pegando aqui essa obra aqui essa obra aqui isso aqui foi feito em 19 meses para uma igreja construiu uma igreja aqui tem um prédio aqui atrás para quem está vendo pela TV não sabe em toda essa extensão rapaz o bicho estava pegando meu irmão aí eu recebo uma ligação da minha cunhada que é a diretora lá da editora ela toda alegrinha Silas eu falei o que foi Elba olha o banco ligou disponibilizou aqui um capital de giro de um milhão de reais eu falei que coisa linda eu sabia que eu estava lá precisando de muita coisa eu falei Elba quanto é que o banco disponibilizou um milhão de capital de giro para a empresa poder se manter mas que tu tem que pagar é dinheiro emprestado eu falei Elba fica com 600 mil e manda 400 mil para a oferta ela falou o que? eu falei deposita na conta da igreja 400 mil vai ser de oferta é Deus isso aí é Deus que abriu esse mas Silas minha filha faz o que eu estou falando minha filha faz o que eu estou falando vamos honrar a Deus Deus sabe de tudo ela não gostou muito porque o pepino estava sendo descascado com força ela ficou com 600 as pratas há pouco tempo há pouco tempo dois anos se eu não estou enganado aqui um membro da igreja um membro da igreja está aqui hoje ele está aqui está aqui no meio de vocês aqui um membro da igreja empresário comprou 5 apartamentos glória a Deus Deus abençoando aí no meu aniversário falou pastor trouxe aqui a escritura aqui vou te dar um apartamento comprou 5 apartamentos 800 mil reais cada um esse aqui é um presente aí eu falei para ele vamos fazer um negócio eu quero vender esse apartamento para você já que ele tinha me dado eu falei mas eu vou fazer um negócio diferente vou fazer o seguinte o apartamento vale 800 mil você vai pagar 500 olha olha o desconto que eu estou dando você vai pagar 500 mais outra você não vai precisar pagar em dinheiro você me dá em material aí por uns 5 6 meses nós estamos cheios de obra e você me dá em material ele falou tá fechado aí eu vendi o apartamento que era dele que ele me deu eu vendi para ele mesmo então eu fico estou falando dessas coisas aqui sabe por quê? eu queria ensinar uma coisa e estou falando para a gente que está me vendo pela internet cuidado quando você mexer com uma pessoa que naquela área aquela pessoa tem intimidade com Deus exemplo tem gente que tem um nível de santidade o nível dele a intimidade dele é na área da santidade não mexa nessa área nessa pessoa que você chama Deus para a briga nós não somos iguais existem áreas específicas que tem pessoas que naquela área ele tem uma intimidade com Deus não toque nisso sabe por que eu estou falando isso? eu tenho pena dessa gente que me calunia e eu tenho mais pena ainda de muita gente que é membro de igreja e quando eu leio eu estou tão de maturidade pode me xingar pode falar eu sei quem eu sou eu sei meu relacionamento com Deus sabe? mas eu fico vendo o crente falar tantas neiras esse povo não lê Mateus 12 36 e 37 pelas suas palavras serei julgados pela sua palavra será condenado ou pela sua palavra você vai ter vida eterna é pela palavra sabe? em 2013 meu irmão quando eu recebi uma oferta de 100 mil aí o jornalista é isso que lógico eu tenho um nome um advogado em 2011 eu oro por ele ele vem com o pastor dele no meu escritório em 2013 ele e o pastor dele que é meu amigo há mais de 20 anos pastor eu vim trazer uma oferta porque Deus me abençoou 100 mil reais depositei na minha conta declarei no imposto de renda paguei imposto de renda mandei 70 mil para a associação e 30 mil paguei imposto de renda para dar oferta declarei no meu imposto de renda aí ele se envolveu com atos de corrupção que roubaram mais de 70 milhões aí quem virou a estrela? eu que não tenho nada a ver com roubo recebi a oferta é um jornalista virou para mim pastor o senhor não acha estranho o senhor receber uma oferta de 100 mil quase que eu falei não otário quase quase que eu estava com tanta raiva eu falei amigo eu já recebi Mercedes Benz rapaz de 440 mil rapaz está falando da arneira eu já recebi oferta muito aqui você não tem ideia do que é oferta rapaz você não sabe o que é oferta sabe então Deus permite coisas acontecerem porque Deus tem propósito mas pode ter certeza que essa cambada toda vai ficar envergonhada derrotada porque eu tenho Deus eu tenho Deus eu não tenho sabe irmão eu estou falando isso tudo para você porque eu me lembro que quando eu inaugurei essa igreja aqui um pastor que andava dizendo sabe é o Malafaia conseguiu construir essa igreja em 19 meses porque ele tem influência política e ele conseguiu dinheiro do BNDES aí veio essa conversa no meu ouvido eu falei deixa pra lá e no dia nós inauguramos a igreja uma semana depois teve um café do conselho de pastores aqui que eu fiz aqui aí esse pastor estava ele chegou e falou é muito bonita a igreja é como é que você conseguiu o dinheiro eu estava esperando meu irmão eu estava assim esperando babando pelos cantos eu falei fala lindo fala fala e ele falou ele não aguentou aí ele disse como é que você conseguiu o dinheiro emprestado no BNDES pra fazer essa igreja eu falei como é que é dinheiro emprestado aonde bem se os membros da minha igreja se chamam BNDES então você está certo eu falei amigo aqui não tem dinheiro de político aqui não tem dinheiro de governo aqui tem a liberalidade a fé o amor do povo da ADVEC ele ficou olhando assim meio espantado coisas tem acontecido aqui e Deus tem abençoado a vida de muitos crentes aqui sabe por causa da da liberalidade do propósito agora escute o que eu vou te falar o primeiro objeto da oferta é honra agora a oferta também é uma semente se é uma semente é porque você pode dar uma direção certo aqui o objetivo primeiro da oferta é honra a Deus mas como ela também é uma semente ela pode ser dada uma direção escute isso 2 Coríntios 9 mostra que a oferta é uma semente agora em 2 Samuel 24, 24 Davi não deu uma oferta por questões financeiras a oferta de Davi foi dada para Deus livrar um juízo sobre Israel em 2 Reis capítulo 3 versículo 20 os reis não deram oferta por causa de finanças eles deram uma oferta porque o inimigo vinha na toda não havia água para o gado para os animais ia morrer todo mundo e Deus fez brotar água da terra depois que eles deram uma oferta então é a prova que a oferta pode ser dada uma direção você pode dar uma direção de uma oferta para uma questão espiritual você pode dar uma direção de uma oferta algo que está travado na justiça e que não é dinheiro uma causa que estão querendo te incriminar você pode dar uma oferta em direção a um problema familiar você pode e você pode dar uma oferta em direção a questão de finanças o direcionamento da oferta quem dá sou eu o propósito primeiro da oferta é honrar a Deus não troque esse propósito não dê o propósito não faça dele o resultado não dê a oferta porque tu está precisando que Deus abra uma porta de emprego porque está disputando uma promoção porque você começou um negócio porque você está precisando de uma vitória financeira de uma porta de emprego ou fechar um negócio dê primeiro para honrar Deus escute o que eu vou te falar o dízimo que nós damos presta atenção a essa verdade o dízimo é o mínimo recomendável da fé cristã e não o limite máximo da nossa responsabilidade o limite máximo é a necessidade do reino não é o povo da devé que tem gente por aí que pensa que é o dízimo já dei tudo aleluia não o dízimo é o mínimo recomendável da contribuição da fé cristã e não o limite máximo da nossa responsabilidade o limite máximo é a necessidade da obra meu irmão deixa eu falar uma coisa para você eu podia contar tantas coisas que Deus tem feito na minha vida nesses atos de oferta eu podia falar para você tantas experiências uma experiência que uma vez aconteceu comigo e nunca mais aconteceu mas aconteceu uma vez eu nunca vi uma resposta tão imediata eu me lembro que eu estava num congresso do conselho de pastores em Brasília o pastor Mike Mordock estava pregando eu era o presidente naquela época também eu era o presidente eu sabia que ele ia levantar uma oferta liguei para o meu escritório eu falei Elba, como é que está esse negócio aí? Elba falou nós estamos devendo 120 mil eu falei tá tá devendo 120 mil e o que é que você tem aí? ah, tem uns 20 falei não paga nada não segura isso aí não paga nada eu sabia que o Mike Mordock ia fazer ofertas especiais aí fui para o culto e o Mike Mordock ele fez até essa campanha uma vez aqui irmãos, eu quero orar você quer dar uma oferta de 8.500 reais ele tinha isso é coisa do americano uma oferta de 8.500 para honrar a Deus ele sempre falou isso para honrar a Deus honra a Deus e você vai dar uma direção aí eu falei senhor, eu tenho que pagar um pepino lá mas eu vou te honrar fui para a frente aí assinei e dei ele mandou ele chamava na frente coisa que também o americano faz cultura americana aí chamou na frente quem ia dar a oferta eu fui lá quando eu acabei de dar a oferta que eu virei uma irmã me pegou pelo braço e disse assim ô pastor eu estou para te dar uma oferta e eu trouxe aqui ela também foi no altar aí me deu um envelope eu botei no bolso quando eu sentei dois minutos depois chegou um bilhete um pastor na terceira fila terceira fila disse assim meu amigo um cara liberal Malafaia Deus mandou eu te dar uma oferta pessoal de 80 mil reais quando acabar o culto fala comigo aí eu peguei o envelope da irmã um cheque de 60 mil eu precisava pagar 120 ainda sobrou uns caraminguados nunca mais aconteceu isso mas aconteceu uma vez eu nunca vi uma resposta tão imediata para uma semente como eu fiz porque Deus sabe o que faz irmão eu sou dizimista fiel eu sou ofertante liberal todas as campanhas eu participo aqui da igreja passo por momentos de dificuldade muitas vezes outra meu irmão eu falei hoje de manhã eu vou repetir aqui quando eu passo assim uma revisão na minha vida tirando meu pai e meu sogro meu sogro não era brincadeira para tomar alguma coisa dele não mas eu tomava Zé Santo era dureza mas eu conseguia tomar pai e sogro pai, estou precisando de um dinheiro aí para me ajudar e tal porque você tem liberdade mas eu fazendo uma retrospectiva da história da minha vida eu falei olha tentei me lembrar de quem eu pedi alguma coisa nos momentos mais difíceis e eu me lembrei de uma pessoa eu fui e voltei várias vezes deixa eu ver pá, 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 pá não, não, não pedi não, não, não pedi aí me lembrei de uma pessoa que tinha uma sociedade comigo por intimidade quando Elisete teve a Thaisa a nossa caçula eu não tinha dinheiro para pagar o hospital pastor Francisco Móbre que é membro dessa igreja meu amigo eu falei Francisco e eu aquele negócio de jogar o verde para colher o maduro né para pedir terrível aí eu dizia rapaz eu tenho que pagar o hospital da Elisete não sei como eu estava dizendo para ele né eu não sou bobinho eu sabia que ele tinha recurso ele falou quanto é que é aí eu falei não, fica tranquilo eu vou te dar eu me lembro que ele que eu tinha uma intimidade eu pedi mas a minha vida toda isso aí foi café pequeno por coisas das mais difíceis que eu já passei conhecendo empresários ricos conhecendo parceiros do meu ministério milionários eu conheço alguns milionários sabe caras que já me deram oferta de 5 milhões para o meu ministério de 2 milhões e não uma vez só de 1 milhão e não uma vez só gente milionária que eu podia pegar um telefone e dizer rapaz eu estou aqui num salseiro miserento você não quer me dar uma oferta não nunca nunca e eu sabia que alguns desses caras se eu abrisse a minha boca eles vão dizer não é Deus é Deus a minha resposta é Deus é Deus que cuida de mim eu tenho honrado Deus com meus dízimos e oferta e não é porque eu dei dízimo e oferta que eu deixei de passar perto esse é um engano de muito crente não é toda a minha história meu irmão tudo que é campanha que eu fiz aqui nessa igreja nunca deixei nos momentos mais terríveis da minha vida nunca deixei e nunca vou deixar porque eu não vivo de aparência eu não vivo de momento eu sei que Deus cuida de mim e quando eu apresento o meu dízimo minha oferta eu estou orrando Deus que me dá a vida que é mais importante que qualquer bem material a salvação que eu não posso pagar que eu não tenho como comprar mas diz aqui Senhor está minha gratidão e minha honra por tudo aquilo que tu tem feito mediante isso eu vou terminar dizendo uma coisa para vocês aqui agora no mês de maio um pouquinho em junho forte em maio não foi forte mas teve eu tenho dito para vocês que a gente usa tudo que é recurso em abertura de igrejas e tudo tudo, tudo, tudo eu ando no limite não estou mandando ninguém fazer isso na sua vida viu você tem que ter estrutura emocional psicológica para suportar embate na área financeira se não morre se você não tiver estrutura você vai para o Belé Léo estou te avisando não, meu pastor é doido eu também vou ser eu vou oferecer a Honório Bicalho para o velório teu aqui a nossa igrejinha na Honório Bicalho tá bom? não se meta a fazer coisa que você não tem estrutura para fazer eu vivi apertando o pastor Santos para comprar essa propriedade aqui da frente a igreja não tinha metade do dinheiro pastor vamos fazer campanha a gente vai passar aperto e vai apertando e o pastor ficava calado enquanto ele estava calado eu estava falando eu conheci as senhas que ele dava aí eu em cima dele pastor vamos comprar uma área monstruosa e tal e ele calado pastor eu sei que a igreja não tem o dinheiro todo mas a gente vai fazer campanha e vai ser difícil e tal aí ele falou oscilas quando ele falava oscilas quer dizer cala a boca que agora eu vou falar deixa eu falar uma coisa para você meu filho o pastor Santos era um cara incrível ele reconhecia suas virtudes e seus defeitos e seus limites e não tinha essa porque eu sou o pastor presidente eu sou perfeito em tudo ele disse assim meu filho deixa eu te falar uma coisa se eu for viver como você vive eu vou ter um ataque cardíaco e morro eu não tenho estrutura emocional para isso se um dia você for pastor dessa igreja faça as loucuras que você achar que tem que fazer mas eu não tenho estrutura para isso então já sabia a senha cala a boca porque eu não vou fazer aí eu calava a minha boca mas ele foi honesto ele estava sendo honesto ele estava dizendo a sua estrutura porque ninguém tem que ser como o outro esse cara é covarde esse cara é medroso nada disso não fale isso cada um tem que medir a sua possibilidade emocional física financeira mas deixa eu dizer para vocês eu como gosto de viver assim no limite não sou 007 mas vivo perigosamente então como nós usamos todos os recursos quando tem uma queda de renda aí o bicho pega aí nós tivemos uma pequena queda em janeiro não fevereiro não março não abril não mas chegou em maio uma pequena queda quando chegou em junho não vou dar motivo não quero saber aí nós tivemos uma queda maior aí meu irmãozão a coisa fica linda nós fizemos igrejas ainda estamos pagando conta daquelas igrejas igreja de realengo para mais de mil pessoas igreja de campo grande para mais de mil pessoas igreja de alfaville para 800 pessoas igreja de guaratuba para 800 pessoas então a gente inaugura a igreja mas tem coisa para pagar então assim rapidinho nós ficamos devendo um milhão e duzentos mil rapidinho tivemos uma queda na renda um pouquinho em maio uma maior em junho aí meu filho glória a Jesus e os troços que vinha vencendo essas obras finais que eu te mostrei aqui de três igrejas que nós temos que terminar 500 mil com 500 mil eu termino aquelas três igrejas e com mais um milhão e duzentos eu zero débito quer dizer zero tudo ok aí eu falei vou falar com o povo vocês sabem a igreja aqui é madura ninguém aqui é obrigado a dar oferta ninguém é obrigado a utilizar a fazer aquilo que não queira fazer e que não tenha fé para fazer e que não queira fazer eu aprendi a respeitar mas como eu conheço o coração do povo e a liberalidade a nossa oferta ela tem dois objetivos primeiro honrar a Deus segundo uma semente direcionada aí Deus colocou isso no meu coração fala para o meu povo dá uma direção à semente então a nossa oferta porque pode ter gente aqui que não sabe como é que nós fazemos agora aqui você não é obrigado a ter o recurso para dar ninguém é obrigado então a gente distribui envelope se você quiser participar da campanha você vai colocar o valor da sua oferta é não vai ter um mês nem dois nem três de vez em quando a gente divide a oferta meu filho no máximo quem recebe salário recebe até segunda e terça da outra semana no máximo quem vai receber no máximo até terça-feira recebe então até terça-feira da outra semana é para você dar a oferta não é para dividir em casa nada disso eu vou dar uma semente de honra a Deus que não tem nada a ver com o meu dízimo ok eu vou dar uma semente de honra e vou dar uma direção nesse envelope por dentro dele coloque a direção que você está dando você coloca semente de honra direcionada pum diz para que sua família eu me lembro que o pastor Silmar Coelho num congresso em Balneário Camboriú meu congresso lá fogo para o Brasil doutor Mike Murdoch falou vem aqui dar uma oferta pela sua família direcione para isso o filho do Silmar por causa de quimioterapia ficou estéreo e ele foi com a Janice e deu uma oferta por causa disso um ano depois Tiago era pai você pode dar uma direção qualquer porque nem tudo na vida é finança gente pode ser até finanças mas tem coisas que tem mais prioridade do que finanças salvação de um filho um filho problemático um problema conjugal dá uma direção pode ser uma coisa financeira pastor eu estou tentando vender um negócio está tudo travado aqui eu vou mandar para isso aqui pastor estou precisando de um emprego melhor vou mandar o problema é seu aí eu coloquei aqui como sugestão porque eu conheço o povo da Devec do Brasil põe aí põe aí na tela olha aqui uma semente de fé direcionada eu conheço toda isso aqui é para toda a igreja hoje de manhã eu já participei pastor Dildo que estava aqui também participou olha uma semente de fé direcionada no nosso campo todo não é só aqui na igreja sede nós temos pelo menos três irmãos que podem dar uma oferta acima de 100 mil nós temos cinco irmãos que podem dar uma oferta entre 50 e 99 mil dez irmãos que podem dar uma oferta entre 10 mil e 49 1999 vinte irmãos 5 mil e 999 cem irmãos de dois mil a quatro mil e 999 quinhentos irmãos de mil a mil e 999 mil e quinhentos irmãos de quinhentos a 999 cinco mil irmãos de cem a 499 eu botei aqui todos que podem dar uma semente de fé sabe por quê? porque pode ser que tem alguém que diz assim pastor nem nisso aí eu posso entrar eu disse para você que a maior oferta foi a da viúva porque ela deu tudo que possuía porque Deus está vendo a qualidade eu não sei o que está acontecendo com você não sei se você está recebendo dinheiro de favor dos outros para te ajudar não sei então eu não vou limitar você por causa de valor mas quem sabe quem sabe você hoje quer dar uma semente de honra para Deus e uma direção para alguma área da sua vida então vou repetir o que vocês já sabem eu vou distribuir envelope para todo mundo aqui se você não quiser vai devolver envelope vazio não muda nada ok? fica tranquilo não estou aqui para policiar ninguém dois se você não quiser dar oferta agora porque você não é obrigado a ter escreva nesse envelope o valor o seu nome não é? e a direção da sua semente se terça-feira quinta-feira domingo que vem ou na outra terça você trouxer a tua oferta pega um outro envelope coloca o teu nome e o valor a oferta dentro aqui ó a semente de honra direcionada aí você não precisa escrever mais nada só escreva isso que a gente vai catalogar aí eu vou dar o relatório na ceia do mês que vem aqui dessa oferta aí você que é uma pessoa muito inteligente e faz conta rápido como eu eu faço conta muito rápido fui treinado para fazer conta rápido você fez a conta assim mas pastor o senhor está dizendo que está precisando de 1.700.000 mas isso aí dá uns 4 milhões se todo mundo fizer isso aí filho eu tenho 3 igrejas esperando para fazer a obra o pessoal de Gramacho que está num buraco do Juca e que eu já aluguei uma propriedade tem que fazer a obra o pessoal do caldeirão de Itaperuna aquilo é um caldeirão eu tenho que arrancar o pessoal de lá e fazer uma nova igreja a propriedade alugada em frente a estação Pingo d'água uma igreja para 1.500 pessoas que eu tenho que fazer a obra eu não vou parar irmão se der a mais sobrou não vai sobrar nada eu garanto eu vou entrar nas outras se a oferta for maior do que eu estou falando para vocês eu vou entrar nas outras meu irmão essa que é a verdade eu estou aqui falando para você você sabe para onde está indo eu dou satisfação de tudo e mostro então você não é obrigado a ter se você for dar a oferta agora pode dar com cartão de crédito débito os obreiros vão passar aí você lacra o envelope se você não for dar não precisa lacrar o envelope ok se você for dar a sua oferta já não eu vou dar hoje porque eu vou dar que não depende do meu salário ok eu estou te mostrando para onde vai porque tão importante quanto a tua semente é a terra que você semeia ok e eu falei essas coisas aqui para você porque uma das coisas para mim mais horrorosas na minha opinião é ver um pastor falar de oferta e não ser dizimista e não fazer nenhum ato de fé como é que o povo vai ter fé se a bíblia manda o povo imitar a fé dos pastores eu não estou mandando ninguém fazer o que eu fiz por favor quero deixar isso muito claro aqui eu não estou mandando ninguém dar carro eu não estou mandando ninguém dar se ganhar alguma casa para a igreja não estou mandando você apanhar dinheiro emprestado em banco para dar para a igreja por favor não estou falando isso aqui para ninguém eu estou contando coisas da minha história em Cristo digo a verdade e não minto e estou repetindo aqui coisas que muitos de vocês já sabem é porque aqui tem muita gente nova e lamentavelmente a internet as redes sociais é um antro de calúnia de difamação de gente que fala o que não sabe por isso que eu estou dando aqui para fortalecer a fé dos meus irmãos então eu vou pedir os obreiros depois cada um aqui vai apresentar a sua semente a Deus ok agora irmão eu não estou pedindo para ninguém botar no envelope aquilo que não vai dar eu não estou pedindo isso aqui eu estou pedindo um ato de fé e um ato de honra mas não estou pedindo para ninguém botar coisa que não vai dar também não estou pedindo olha está sobrando porque se for sobra não tem valor está sobrando então se é sobra como é que você vai dar sobra quem gosta de sobra é o pessoal da xepa na feira nem você gosta de sobra como é que o Deus todo poderoso vai querer sobra algo que tenha valor para você que Deus possa te abençoar e eu vou ler aqui muitos testemunhos da direção dada a essa semente aqui nessa noite e que não vai ser só finanças e eu estou falando porque eu creio porque o Espírito Santo já falou o meu coração e eu sei que Deus vai dar vitória em muitas áreas porque você vai honrar Deus com o que você tem e porque você vai dar uma direção a essa semente os obreiros podem distribuir já já vamos para o ato da ceia talvez tenha aqui algum visitante ou alguém pela internet nós não fazemos isso todo mês nem todo culto geralmente nós fazemos uma campanha duas ou três vezes no ano para os projetos da igreja ok esse ano essa é a segunda vez que estamos fazendo isso nesse ano uma campanha especial estou dando essa informação porque alguém que está nos assistindo sempre é isso pastor não mas eu estou instruindo o povo sobre essa questão se caso você for ofertar agora você pode dar um sinal se é com cartão de crédito ou débito se caso você não é obrigado caso você faça isso agora dê um sinal que vai chegar um obreiro eu coloquei isso aqui para ver onde é que você pode se encaixar não é qual é o nível eu o maior dizimista da DEVEC eu já falei para vocês o maior dizimista dessa igreja deixa eu falar isso aqui hoje o maior dizimista da nossa igreja é no Brasil há poucos anos atrás a mulher dele vendia picolé na praia há poucos anos atrás a esposa dele vendia picolé na praia para ajudar no orçamento sempre foi um crente fiel sempre foi liberal hoje o dízimo dele não é menos do que 150 mil reais por mês é o maior dizimista da DEVEC Deus fez um negócio na vida desse cara que só Deus porque é Deus que faz é Deus que pode abrir Ele é que dá a riqueza ela é resultado da nossa obediência e não nosso alvo é produto da obediência porque você teme porque você honra a Deus um cara que era funcionário de uma empresa há poucos anos atrás eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero que ninguém saiba quem é há poucos anos atrás é o maior dizimista da nossa igreja hoje não veio de família rica funcionário de empresa e a mulher e a mulher vendendo picolé para ajudar no orçamento para você ter uma ideia de quem era ele e hoje como diz aí na linguagem do carioca arrombando a boca do balão porque Deus faz assim ah pastor eu vou levar o envelope e depois filho você não vai levar nada filho querido e querida eu não estou pedindo para você decidir depois as coisas de Deus tem uma hora e um momento é esse aqui o momento essa história de que vai pensar eu já conheço quando a pessoa vai pensar é porque ela vai usar racionalidade e não fé ah eu vou ver não precisa ver então não dê devolva o envelope estou sendo bem radical não eu vou pensar não pensa não se vai pensar não precisa dar não eu não estou pedindo oferta para tu pensar eu estou pedindo que você tenha um ato de fé ah eu vou ver eu já conheço essa história então por favor pode devolver o envelope por favor as coisas de Deus meu irmão sabe é aqui é a hora que Deus está agindo é aqui é hoje é aqui nesse lugar que você está não é amanhã não vou devolver vou pensar vou analisar não, não, não meu filho você é tão bobinho não sabe quanto ganha não sabe o que tem não é é tanta coisa que tem que fazer conta quer enganar quem? estou sendo franco com você você não quer dar irmão? por favor não fique constrangido oferta não é para constranger pelo amor de Deus essa igreja aqui é madura é um ato de amor um ato de fé de liberalidade eu já vou orar já já e vamos para a santa ceia eu só estou esperando algum procedimento de alguns irmãos que já estão dando a oferta por cartão para a gente orar ah sim nós tivemos um batismo quem está pela primeira vez vai tomar santa ceia fica de pé aí que eu quero conhecer primeira vez que você vai tomar santa ceia fica em pé fica em pé fica em pé olha aí vamos dar um aplauso Deus abençoe vocês Deus abençoe que você mantenha a sua fidelidade a Deus Deus abençoe obreiro tem lá em cima o irmão lá com o braço estendido eu cheguei agora de Pernambuco onde temos igrejas e como diz outro as nossas igrejas tudo lotada fazendo dois cultos eu falo hoje eu me alegro eu digo Jesus tem misericórdia tem que tirar povo de algum lugar para um lugar maior Senhor manda recurso manda recurso abençoa teu povo porque vocês é que são um instrumento para isso é a minha oração Deus abençoe o povo da Devec dê ideias dê revelação de negócios promoções coisas que tem direito que estão travadas é a minha oração a igreja de pé eu já dei a minha oferta hoje de manhã e já dei uma direção para ela também levante seu envelope por favor levante eu vou fazer uma oração fale com Deus qual é a direção que tu está dando aí diga para Deus Senhor primeiro lugar eu estou te honrando segundo lugar eu estou dando uma direção porque é uma semente qual é a direção diga para Deus aí não apenas o que você escreveu confirme com a sua palavra Senhor aqui está esse povo que tem sido liberal e fiel para com a tua obra a tua palavra é a verdade a tua palavra é a verdade e tu velas em fazer cumprir a tua palavra aqui estão nossas sementes de honra a um Deus que tudo é que tudo faz e que tudo tem nós não estamos pagando nada a ti Senhor porque não temos como mas a nossa oferta é um tributo de honra e de reconhecimento a soberania de Deus sobre a nossa vida aqui o teu povo também está dando uma direção porque é uma semente a oferta é uma semente Deus que assim seja que venha colheita segundo a direção que você dá para essa semente e que isso seja para a bênção da tua vida e para a glória de Deus no nome de Jesus e todos digam amém assim seja